Marcelo empata com menos de um minuto, pra você curtir de novo, Guga, Marcelo, e o chute no alto, vencendo o Léo Jardim, Marcelo tá tudo igual, agora Vasco 1, Fluminense também 1, Marcelo no alto, o Fluminense empata de cara no segundo tempo, no talento de Marcelo, e ele sai pra festa, Vasco 1, Fluminense também 1, Fluminense, Marcelo! Ele tava dentro da grande área, sai pra festa, Marcelo, o craque marca mais uma vez na volta do Fluminense, melhor início de segundo tempo, impossível, esperavam o segundo tempo pegando fogo, agora que vai pegar mesmo.